Projetos das áreas econômica e fiscal considerados prioritários pelo governo foram debatidos pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eles se encontraram nesta quarta-feira na sede do Ministério da Fazenda. Entre os temas tratados no encontro está a votação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um limite no crescimento dos gastos públicos. O ministro da Fazenda defendeu a medida. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Para isso é necessário o ajuste fiscal, para isso é necessário que se estabeleça uma previsibilidade da evolução das despesas fiscais e da dívida pública nos próximos anos. E nós temos prioridade na agenda econômica apresentada pelo governo, pelo governo Michel Temer e pelo ministro Henrique Meirelles. A PEC do Teto dos Gastos, ela tem um cronograma que é bastante factível. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. Ainda sobre a agenda de votação da Câmara, Rodrigo Maia disse que a ideia é levar para o plenário a renegociação da dívida dos estados já na primeira semana de agosto. Todos os estados têm interesse, porque a situação da maioria dos estados é muito ruim. Então, acho que é importante para todos os estados, inclusive dos partidos governados por partidos de oposição, que possam colaborar com essa matéria. O ministro e o presidente da Câmara também falaram sobre o programa criado em janeiro para a repatriação de recursos enviados ao exterior e que não foram declarados pelo contribuinte. Com o programa, eles teriam que pagar 15% de imposto e mais 15% de multa para trazer esse dinheiro de volta. Assim, o governo conseguiria arrecadar mais impostos, gerar mais receitas e ajudar a atingir a meta fiscal deste ano. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal.